Um abraço gera calor É como espalhar amor Pensar na vida Com mais otimismo A troca do afeto Se faz necessária Para todos nós amigos ou não Os inimigos, dando as mãos Puxam para um abraço Apertado de paz Com fraternização Todos precisam Dizendo que não quer interromper Sei que não fazem de propósito Mas por compulsão E graças à colaboração direta Dessas pessoas Tenho uma coleção de momentos De escritas inacabados Textos, poemas E mais um monte de escritos Que nunca saberei No que se tornariam Tenho lembranças Muito vívidas da época Em que comecei a escrever E os anos Que se seguiram Ainda morava na casa Dos meus pais Com meus irmãos Era assim Se começava a escrever Me interrompiam Com toda a sorte De chamamentos Às vezes era hora do café Outras Era hora do mercado Ou de ir A algum compromisso social Eu não perdia o chamado Para dar uma olhada Em qualquer coisa nova Que os meus sobrinhos Aprendiam E eu achava lindo Aí eu não me importava O próximo Eu queria interromper não Mas Diga aí Eu vou ajeitar O braço certo Valeu Continuando Ai ai Aí me interrompiu também Até para mostrar O que o cachorro fez Daí já era tarde Acabava o dia Era véspera de aula Dia de viagem E eu ia largando Que começava a escrever Pelo caminho Será que as pessoas pensam Que os poemas E as crônicas Que naquela época ainda Eu nem escrevia crônica Que escrevemos Já vem prontos E devidamente publicados Nos livros Ou num passe de mágica Aparecem postados Nas redes sociais Será que pensam Que poetas Escritoras E escritores Não precisam De sossego De um tempo Dedicado De entrega E íntima E solitária Introspecção Até eu me Interrompi Ai ai Na nossa casa Os Ficavam Pronto? Resolveu Os problemas Resolveram tudo? Sim Vamos lá Eu me lembro Voltando aqui ao texto Eu me lembro De observar Discretamente Como todos Passavam pela minha porta Sempre aberta Olhando pra dentro Esperando Ter sorte De me flagrar Olhando para o teto Dançando Ou fazendo Qualquer outra coisa Que não fosse ler Ou escrever Pra poderem Me interromper Sem culpas No fundo Eles sabiam Que eu gostaria De ser deixada Em paz Com meus cadernos Claro Antes de existir O notebook O celular O tablet E pertinho De eu ter A minha primeira Máquina de escrever Olivetti Lettera 32 Mas a compulsão Se fazia sempre Os fazia sempre Ter algo a dizer Que segundo pensavam Valia a interrupção Do fluxo Do meu pensamento Ou da minha escrita Ou da minha escrita É novo É zero quilômetro Esse óculos Gostou? Pois é A compulsão Voltando Os fazia sempre Ter algo a dizer Que segundo pensavam Valia a interrupção Do fluxo Do meu pensamento Ou da minha escrita Então eu parava Escutava tudo Com relativa atenção E depois perguntava Pronto Terminou? Escrevo esta crônica E aí eu falo Sobre o momento Que eu escrevi Essa crônica Cercada por meus cadernos Blocos Folhas soltas Toda sorte de papéis Com frases Só começadas Guardei para depois Completar a escrita Mas nem sempre Deu para retomar Nem antes Nem depois De dois Três meses Ou até anos Escrevo sorrindo Para cada lembrança De interrupção Às vezes Inacreditável Como dizer Que tinha uma coisa Para me dizer Mas esqueceu Essa era a típica Agindo como Interrompedores Compulsivos Minha família Me ensinou A desenvolver A capacidade De concentração De observação E de também Nunca me desconectar Do mundo E das pessoas Ao redor Havia muito Havia muito O que dizer Sobre a minha Paisagem Interior Que era Bela Era triste Poética Intensa Mas ainda bem Que eu fui Seduzida Pelos apelos Da vida Acontecendo Bela Feia Doce Nova Do lado De fora Da minha Escrita É isso Gente Tchau